E trabalhadores se aglomeram em sindicato para cancelar a contribuição, lá em São Paulo, como podemos ver aqui, sem uma reportagem do site Metrópolis, que diz mais, fala que trabalhadores da educação foram à sede de sindicato no centro de SP para pedir o fim do cancelamento da contribuição sindical. Reportagem esta publicada aqui na data de 24 de 10 de 2024, está no site Metrópolis, todo mundo pode ver, aí colocaram ali uma foto, onde tem muitas pessoas ali enfrentando uma fila, e fala ali, centenas de trabalhadores têm se aglomerado há dois dias na frente da sede do sindicato dos trabalhadores, enfim, para cancelar a contribuição, diz aqui a reportagem, para pedir isenção da taxa de contribuição sindical, eles estão em frente do Citraenfa, está aqui. Aí também fala que, como que é essa contribuição que eles querem cancelar, no caso a taxa aí, fala ali, como que a taxa é cobrada? A contribuição sindical é um instrumento previsto por lei para financiar as atividades de representação de uma determinada categoria. Desde a reforma trabalhista de 2017, a contribuição sindical deixou de ser obrigatória, e o trabalhador pode deixar de pagá-la se manifestar o desejo de não aderir. A taxa é paga uma vez ao ano e corresponde à remuneração de um dia normal de trabalho, 1 barra 30 da remuneração mensal, 100 horas extras, que está explicado ali. O Metrópolis tentou contato com a Citraenfa por telefone, mas não conseguiu retorno até o momento da publicação dessa reportagem. O espaço permanece aberto. Então é isso aí, pessoal. O resumo de tudo. O pessoal não está querendo pagar essa contribuição sindical, não. Ah, eles estão ali fazendo fila para poder pedir aí o cancelamento, né? Mas se você que assiste esse vídeo, você é a favor ou é contra essa contribuição? Se você fosse um trabalhador, o que você faria? Você iria cancelar também ou você iria continuar com ela? Deixe sua opinião nos comentários, quero saber. Curta esse vídeo e compartilhe para mais pessoas ficarem sabendo. Parabéns ao Metrópolis pela reportagem. Muito obrigado e até o próximo vídeo, pessoal.